Música Muitos companheiros têm-nos perguntado onde podem estacionar perto de Lisboa. Esta pode ser uma boa opção. É, aqui num parque dos bombeiros, ao lado dos bombeiros, em Cacilhas, e que tem um barco permanente a fazer a travessia, são 10 minutos. Entre Cacilhas e Lisboa? 10 minutos e é um preço módico, por acaso é uma opção muito importante. Música E como estávamos a dizer, aqui junto aos bombeiros pode ser um local agradável. Nós vamos mostrar o que é que acontece quando deixam aqui a vossa autocaravana bem fechada, claro, tem que ser cuidado, é bom aos bombeiros deem alguma proteção, mas convém ter o cuidado indispensável quando está perto de uma grande cidade, e depois, depois é uns poucos metros até apanhar o barco. Vamos mostrar o que é que acontece. Música Deixamos para trás o quartel dos bombeiros e vamos procurar o passeio que ladeia às antigas instalações da LISNAV, uma empresa de construção e reparação naval que aqui existiu até o último dia do ano 2000. Continuamos na direção da Estação dos Barcos, que nos podem levar até a LISBOA, mas antes passamos pela Fragata Dom Fernando II e Glória. Navegou entre os anos 1845 e 1878. É considerada a quarta fragata mais antiga do mundo. Se a visitarem, pode ser que tenham sorte de ser convidados para uma refeição a bordo, ou participar nas atividades diárias que se passavam por este barco. Mas portem-se bem, porque se não houve visita, pode acabar mal. E mesmo ao lado da Fragata, podemos encontrar um submarino da classe Alba Cora, que está a ser preparado para que as visitas possam acontecer já a partir deste mês de Maio do ano 2024. Nós continuamos o nosso passeio a caminho dos barcos que fazem o transporte de passageiros para Lisboa, passamos junto ao Clube Naval de Almada e ao Farol de Cacilhas. Há sempre algo interessante para observar, como este antigo barco se locava às águas do Tejo. Tanto que o mundo sem modificado nestes últimos anos, e aqui na estação do Interface Transportes de Cacilhas, podem apanhar um metro que vai diretamente para a área de serviço de autocaravanas em Corroios. Com cuidado, usemos a passadeira de peões e entramos na estação dos barcos, onde vamos utilizar uma máquina para comprar o bilhete que nos permitirá usar qualquer transporte na área de Lisboa. Depois basta validá-lo num dos torniquetes da entrada do barco, e pouco depois já poderíamos navegar para as águas do Tejo, a caminho da grande cidade. Mas isso fica para mais tarde, porque por agora... Já que estamos em Cacilhas, deixem-me que vos conto uma história curiosa sobre esta localidade. Mais ou menos no século XIX, Cacilhas era um centro de turismo, de lazer. As pessoas vinham de Lisboa nas barcas, a remos, grande parte delas, alguns à vela. Chegavam a Cacilhas e faziam uma burricada. O que era a burricada? Era pegar nos burros da aluguerca que havia, subiam pelas encostas e iam fazer uma refeição nas quintas que havia aqui na zona de Almada. E curiosamente, aqui neste Largo, há outro pormenor curioso, que é o sítio onde vinham buscar a água. Venham comigo que eu vou vos mostrar. A Câmara Municipal de Almada fez uma obra curiosa e interessante, e acho-me muito bem, muito digna, que foi reconstruir o antigo local onde se vinha buscar a água. Reparem que tem alimárias, onde os animais de tração vinham beber água, os aguadeiros, que eram os homens que vinham buscar a água para a distribuir pelas casas. Normalmente até eram galegos que tinham essa função. E do outro lado, vamos encontrar mais duas placas, que vamos ver, que são curiosas também. Particulares, onde os habitantes de Cacilhas vinham buscar a água. Ela era distribuída de duas maneiras. Uma era em barris, que os aguadeiros vinham buscar, enchiam e distribuíam para as casas. As outras, pessoas que aqui moravam perto, vinham buscar a água aqui. E do outro lado, temos uma placa cumulativa da construção deste chafariz, da reconstrução. Réplica dos chafariz de Cacilhas, inaugurada em 2012. E então, o chafariz destruído nos finais dos anos 40, ou início de 50, era abastecido por uma mina do Ginjal, por intermédio de canalizações. Ginjal é uma zona que fica aqui, junto ao rio, que eu vos vou mostrar, especialmente ainda neste vídeo, um pouco mais à frente. Numa das obras que a Câmara Municipal de Almada tem estado a fazer, e que eu considero muito interessantes, foi a recuperação das ruínas das antigas zonas de salga de peixe que aqui existiram. Já os remantes faziam o garum e faziam a salga de peixe nesta zona. E eu estou exatamente por cima das ruínas que foram recuperadas, colocaram um pavimento de vidro, e ao passarmos sobre ele, podemos ter a ideia do que é que aqui terá acontecido. Estas são muitas das histórias que vocês podem descobrir por aqui, por esta zona de Cacilhas. Enquanto a Cristina ficava por ali à conversa com os elementos da Câmara que terminavam as obras, e quando vierem por Cacilhas, vou-lhes contar um segredo. Aqui por trás de mim está uma escada que vai dar acesso a um barranco que há aqui, de onde se tem uma vista fantástica sobre toda esta zona de Cacilhas. Venham cá vê-la comigo. Não se assustem com as obras, que isto está permanentemente a ser renovado, e o trabalho que a Câmara tem feito tem sido bom, mas subam, subam comigo. E então podemos agora desfrutar desta paisagem, embora tenha aqui o guindaste que altera um pouco a beleza de esta vista sobre Lisboa, mas podemos ver ali o Castelo de São Jorge, as obras de Santa Ingrácia, que durante anos eram um símbolo de tudo aquilo que se ia construindo e que nunca mais acabava. As obras de Santa Ingrácia, infelizmente, terminaram o Panteão Nacional. Uma vista linda sobre a cidade de Lisboa. Outro segredo sobre Cacilhas. Não conta toda a gente, mas alguns já conhecem, exatamente como eu. Reparem que aqui em cima também se pode parar a autocaravana. A Cristina não resistia a fazer mais umas fotos? Como podem ver, há muitos companheiros que aqui neste parque de estacionamento colocam as autocaravanas. Eu, pessoalmente, aconselho os bombeiros, para além de se contribuir por uma obra bemérita, também penso que é um pouco mais seguro durante a noite. Mas quem por aqui fica, tem uma vista fantástica sobre o Mar da Palha. Já que estamos a falar sobre Cacilhas, há um outro local muito interessante que podem visitar. Tem duas opções. Ou apanhar uma caminhonete até lá ao pé do Cristo Rei, e chegam à parte velha da Almada, à zona histórica, ou então a pé, que é um passeio muito agradável, somem à Almada, viram à direita lá em cima, toda a gente conhece o calo histórico que eu vou visitar, que se chama o Mirador ou o Castelo da Almada. E a partir daí vão visitar o Gijal. Era curioso mostrarmos isto aos nossos companheiros. É verdade. Eu gosto especialmente de ir por baixo, pelo Gijal. Muito bonito. E só que é mais cansativo. E com bons restaurantes. Ah, tem alguns restaurantes muito interessantes. Vale a pena fazer a visita. Mas a gente vai-nos mostrar isto agora. E tem um museu. O Museu Naval, que fala sobre as antigas indústrias de concessão e reparação naval, que existiu em toda a zona de Cacilhas e Gijal. E ele esqueceu-se. É que tem um aguadeiro. Algum restaurante. O aguadeiro. Ah, o aguadeiro. Onde as naus vinham a abastecer de água potável nas épocas dos descobrimentos. Dos descobrimentos. Vamos mostrar isso? Vamos. Vamos embora. Enquanto vamos a caminho do Gijal, acabo aqui de falar sobre este estacionamento. Fica no centro da Almada. A entrada não é muito fácil. Já vou-vos mostrar também. Um euro e meio por cada dia de estadia aqui. Pode ser uma hipótese. Eu pessoalmente não o aconselho. Mas quem quiser arriscar. Esta é a entrada para o parque de estacionamento. Passa ali entre os prédios. E depois segue por aqui até a zona onde nós estivemos a filmar. Também pode optar pelo metro de superfície. Nós viemos a pé. É um passeio agradável. E rapidamente chegámos ao local que nos fala sobre a ocupação árabe deste território. Este núcleo museológico fala-nos sobre umas covas que existiam no chão. Existiam e existem. Onde eram guardados os cereais. A sua história é contada em memórias descritivas. Que nos falam sobre os tempos longínquos da reconquista. Deixemos o museu e continuamos a subir na direção do castelo. Penso que está ocupado por uma organização militar e que não se pode visitar. Mas o nosso interesse era estar neste mirador. Que nos oferece paisagens fantásticas sobre o rio Tejo e a cidade de Lisboa. Não, não me esqueci. E sobre o Cristo Rei também. Por aqui existe um restaurante que oferece mesas com uma vista de cortar a respiração. Deixemos o jardim e o seu coreto que tantas lembranças nos traz. Procorremos as ruas da cidade velha de Almada. Todas grafitadas. A Cristina fica um pouco indignada com isto. E tem razão, estamos numa zona histórica. Este é o Pátio do Prior, assim chamado, porque nele foram as casas del rei Dom António Prior do Crato e onde ele viveu sonhando com a grandeza e a independência de Portugal. Infelizmente, hoje há quase nada resta de um lugar que tanto esplendor teve. Passamos junto ao antigo mercado e continuamos o nosso passeio até ao mirador do elevador panorâmico da Boca do Vento. Quando por aqui passarem vão perceber porque é que se chama Boca do Vento. Mas vale a pena suportar toda aquela brisa um pouco mais forte para deslumbrarmos com estas vistas. Este é o elevador panorâmico que nos pode levar diretamente ao ginjal. Costumamos usá-lo quando fazemos o passeio num sentido inverso. Mas decidimos trazê-los pelo passeio que nós consideramos mais bonito, com melhores vistas. No fim desta rua vamos encontrar aquilo que resta das antigas estruturas industriais. Aqui era uma zona onde havia muita indústria, transformação e de construção de naval. Ao fundo da ladeira temos 12 hipóteses. Uma virar à esquerda ou à direita. Se virarmos à esquerda vamos para uma zona essencialmente industrial. Aquilo que resta de uma antiga zona industrial faz parte das minhas memórias da juventude. Eu estudei aqui, parte dos meus estudos foram feitos em Almada. E este era um dos locais onde nós vinhamos passear uns dias bons de verão. E ainda conhecemos aqui aquilo que restava do antigo bairro social. Ou, aqui atrás de mim, lembra a construção naval, o museu de Almada dedicado à Companhia Portuguesa de Pesca, que aqui existiu. Aqui reparava os navios e os apetraxava para a faina da pesca. Virámos ao lado direito na descida e viemos parar um dos locais mais interessantes neste nosso passeio por Terras do Gijal. Que é o local da antiga Algoada, onde as navos que paravam aqui em frente, no rio, vinham com os bateios até esta praia e descarregavam os túneis que vinham encher de água a esta fonte. Este era um local protegido pelo rei, daí ter ali na fonte, que vamos ver a seguir, o escudo real. E é um local que tem muita história. Imaginem os barcos, as escaravelas, as navos aqui paradas em frente, a fazer a Algoada nesta fonte. Mudam-se os tempos, mudam-se as histórias e mudam-se também a fisionomia dos terrenos. O que é que acontecia? Isto era uma praia aqui. E os bateios encostavam nesta zona, que não teria este estrado de pedra que aqui está. Portanto, todo o mar vinha até aqui. E aqui está a fonte, onde eram enchidos os barris com água, que depois seriam transportados para as navos e que iriam abastecer de água durante a viagem. Faz-me pena que não haja respeito pelo património. Eu não compreendo que necessidade é que há de pôr estes grafites. Eu compreendo que os jovens gostam de exprimir a sua irreverência, a sua forma de estar na vida, em alternativa ao tempo que passou. Também eu, quando era jovem, usava o cabelo comprido, calças à boca de sino. Enfim, todos nós, na nossa juventude, temos alguma irreverência. Mas danificar aquilo que faz parte do património, que faz parte da nossa história, não é algo que a mim me custa a compreender. Bom, aquilo que resta é o que aqui está. O símbolo real, o escudo de Portugal e as antigas bicas onde jorraria a água. Esqueçam os grafites, fiquem-se apenas na parte histórica, que é o mais interessante. Os dias ainda são de inverno e, inesperadamente, a chuva fez-se aparecer. Logo agora, caminhávamos pelo cais do Gingal, junto aos restaurantes, que praticamente, eu poderia dizer, têm as cadeiras e as mesas onde podemos ter a refeição, quase com os pés na água. Podem acreditar, bastam os raios de sol e todos estes espaços se enchem de comensais que usufruem de boa comida e de bela paisagem. Nós continuávamos o nosso passeio pelo cais do Gingal e podem ter a certeza, se por aqui vierem, muitos são os motivos que vão despertar a vossa atenção. Por aqui, as ruínas desta era industrial que são transformadas pelos grafites ou, como eu melhor diria, arte urbana. Por aqui até emprestam alguma beleza local. Agora, em espaços históricos, por favor, não. Terminávamos o nosso passeio pelo cais do Gingal e chegávamos de novo ao Largo de Cacilhas, com a sua imensa oferta de restaurantes e casas de petiscos. E por falar nisso, entremos nesta rua onde porta-se, porta-se, há uma oferta gastronómica. Mas antes, apreciem a pequena igreja de Cacilhas, onde no seu interior, embora modesto, merece uma visita. Continuando por esta rua, pujada de esplanadas dos restaurantes, vamos encontrar o antigo Quartal dos Bombeiros, hoje o Poço de Turismo de Almada, onde somos convidados a visitar o Museu da Cidade para compreender toda a sua história. Logo à entrada, somos surpreendidos por uma instalação que nos fala sobre a energia urbana. Este museu ilustra a história das tradições e a cultura das gentes de Almada. É como se fizéssemos uma viagem no tempo para o passado e para o futuro. Na vossa passagem por Cacilhas ou Almada, esta cidade, na margem esquerda do rio Tejo, não podem deixar de visitar o Museu da Cidade e ficam a saber tudo sobre as suas origens. Um objeto curioso aqui presente, recuperado das escavações arqueológicas, é esta ânfora, que curiosamente ainda se viu o processo de fabrica em corda. Portanto, eram rolos de cerâmica que iam sendo sobrepostos, visualizados com a mão, e dava-se esta forma de ânfora, que era muito útil porque era colocada a bordo dos barcos, na vertical, e permitia uma estivagem, armou a armazenagem mais correta destas ânforas, que eram especialmente usadas para transportar muitos produtos combustíveis, azeites, vários líquidos, mas especialmente também o garum, que é aquele produto, aquele condimento que nós vimos ali na fábrica em Cacilhas, aquelas cubas escavadas no sol, e que permitia fazer a transformação de uma pasta de peixe, mostrada com as peixarias, alguns óleos, que era prensada, ficava ali, quando estava pronta, colocada nas ânforas, e partia por este mar Mediterrâneo fora. Muitas são as figuras ilustres ligadas à Almada, Nuno Alves Pereira, Beatriz de Portugal, Ferdão Mendes Pinto, que escreve a Pregninação, e entre elas está aqui Paulina de Moraes, que me disputou a curiosidade, e estamos sempre a conhecer histórias novas. Paulina de Moraes, filha de uma cativa e de um cavaleiro, nasce escrava, compra alforria, e vive maritalmente com o tristão da veiga, de quem tem um filho. A vida continua a desenrolar-se, o marido morre, o filho morre, já tinha um poder muito grande pela agricultura e pelos transportes marítimos entre Cacilhas e a cidade de Lisboa, mas quando ela fica viúva, como tinha sido escrava, é contestada judicialmente, em tribunal, que não poderia herdar. E é graças ao testemunho das religiosas do convento de Val Rosal e outros que abonam a favor desta antiga escrava. ela consegue vencer os três litígios e fica na posse de todos os bens que tinham acumulado até ali. Uma história muito curiosa para descobrirem aqui no Museu de Almada. Continuamos a nossa viagem pela cidade, percebendo o que está intimamente ligado ao mar, através da pesca e da construção e reparação naval. Mas muitos outros aspectos da vida na sociedade estão aqui documentados, como a projeção do cinema, ou mais à frente uma antiga tipografia, e algo muito importante para todos nós. Visitar um museu não tem que ser algo de aborrecido. Reparem-me onde é que eu estou. Numa cadeira, uma secretária, uma carteira da escola, que tantas recordações... Ah, tenho que engolir um bocadinho a barriga, porque hoje os tempos passaram e a fuso ir-me a outra, mas recordações que eu tenho de uma carteira como esta, daqueles livros que estão ali à frente, eu e, se calhar, muitos dos que me estão a acompanhar neste vídeo, o livro da primeira, a segunda, a terceira, a quarta, ainda hoje me lembro de muitas histórias que aprendi com estes livros e que têm sido úteis na minha vida. Todas elas tinham uma mensagem, ensinavam-nos algo sobre a vida. Tempos que já passaram, não os recordo com pena, porque gosto muito da idade que tenho. A idade que nós temos é sempre a melhor, porque é aquela que estamos no souvenir da vida e há que vivê-la, mas não deixo de recordar com alguma nostalgia este período em que eu era tão pequenino e que cabia tão bem numa cadeira. Era enorme uma carteira como esta primeira, uma coisa enorme. e hoje, enfim, o espaço é mais reduzido, até porque, enfim, boas recordações. A indústria corticeira foi muito importante em toda esta região, devido à grande oferta de mão de obra. Começava-se a trabalhar por volta dos 13 anos. Maioritariamente, eram as mulheres que trabalhavam na indústria corticeira e com ordenados muito inferiores aos homens. Nesta altura, muitos tempos passaram e a coisa está-se a compor, mas ainda demora algum tempo e fica tudo equilibrado. Agredavelmente, ficámos mais algum tempo recordando as nossas memórias, mas a viagem teria que continuar e agora iríamos para um dos locais imperdíveis em Almada. E se quiserem subir até aos 113 metros de altura, não se esqueçam de comprar um bilhete para se deslumbrar com uma vista a 360 graus. Claro, estou a falar do Cristo Rei, um monumento que marca a paisagem de Lisboa e Almada. Quem nunca aqui esteve, pelo menos uma vez na vida, tem que o visitar. E será uma recordação que certamente vos marcará para o resto das vossas vidas. Nós já o visitámos muitas vezes e por isso... O Cristo Rei é um dos locais que não podem deixar de visitar no nosso país. Sim, mas nós gostamos também de visitar outros países, não é? Especialmente quando o telemóvel nos manda umas histórias a lembrar os filhos por onde já passámos. Tchau, tchau, tchau. E com esta pequena recordação das nossas viagens vos deixamos. Lembrando que... Não se esqueçam! Subscrevam o nosso canal YouTube para podermos continuar a viajar juntos.